Olá, meus amores, tudo bom? Hoje é sexta-feira e Tia Lili veio com uma novidade hoje, correções de português. Tia Lili hoje veio para a gente corrigir nossas atividades de português da semana, tá certo? Então, para a nossa aula, nós vamos pegar nosso livro, ok? O livro de português na página 79, para a gente poder começar as nossas correções. Todo mundo fez as tarefinhas de casa? Tá todo mundo ok nas tarefinhas de casa? Muito bem, Tia Lili quer ver, ó, todo mundo muito feliz fazendo essas tarefinhas, tá certo? Bem organizada, com a letra bonita, caprichado, ok? Então, vamos lá na página 79 do livro de português. Vamos lá? Ordene as palavras e forme frases. A gente fez oral, estão lembrados? A Tia Lili pediu para que vocês escrevessem. A Tia Lili trouxe agora as nossas correções. Então, bom como conhecer professor é. Como será que ficou essa frase? Deixa eu escutar se alguém respondeu para mim. Muito bem, eu escutei. Como é bom conhecer pessoas. Ponto de exclamação. Este pontinho, tá certo? Que a gente tem aqui, ele é um pontinho de exclamação. Embaixo. O lindo está dia. Como é que fica? Muito bem, o dia está lindo. E o pontinho aqui final é o quê? O ponto de exclamação. Muito bem. Embaixo, descendo, a gente já tinha feito isso na aula passada, né? Então, vamos relembrar como é que ficou? Em qual das maneiras apresentadas você achou que a leitura foi mais fácil? Você achou que a leitura mais fácil é contar todas as palavrinhas juntas, tudo emendadinho no outro? Ou quando tem a pausa de uma palavra para outra, tem vírgula, tem ponto? Qual foi? Muito bem. A gente tinha colocado letra B, não foi? Não esqueçam de colocar o sinal de certo, de caneta o quê? Verde, não é? Porque a gente está fazendo uma autocorreção. Certinho até aqui? Embaixo. Separe as palavras das frases escrevendo-as adequadamente. Então, na letra A, na letra B, na letra C, está tudo emendadinho. Então, na letra A, hoje é domingo. Separadinho. Hoje é domingo. E no final da frase, que ponto foi esse que Tia Lili usou? O ponto final. Muito bem. Coloca o sinalzinho de certo. Na letra B, como é que ficou a frase? Leiam com Tia Lili, todo mundo junto. A Lili tem muitos amigos. E o ponto final. Muito bem. Se errar, já sabe, né? Passa a borrachinha e escreve de novo o correto. Ok? Lembrando que o início de frase, a gente escreve com letra maiúscula. A gente já estudou isso também. Selôncio é um gato muito bonito. Selôncio é um gato muito bonito. Muito bem. Estão caprichando nessa letra? A letra está organizada e bonita para Tia Lili ficar bem feliz? Muito bem. Então, palmas. Fizemos a primeira correção. Quem acertou tudinho? Levanta o braço. Muito bem. Mas quem não acertou? Já passou a borracha e já corrigiu? Então, está tudo ótimo. Tia Lili fica feliz do mesmo jeito. A gente tem que aprender a prestar atenção no que a gente errou. Se eu errei o acento, eita, da próxima vez eu não posso esquecer o acento. Eita, eu escrevi a linha com letra minúscula. Tia Lili já falou que nome de pessoas e início de frase. A gente escreve com letra maiúscula. Então, a gente tem que estar sempre lembrando daquilo que a gente... O que a gente errou, a gente tem que entender o porquê que errou. Ok? Agora, a gente vai para a página 83. Tá certo? Na página 83, a gente fez um ditado. Estão lembrados? Que Tia Lili fez ditado e disse que depois corrigia? Muito bem, vamos lá. O professor vai ditar algumas palavras. Escreva-as nas colunas adequadas do quadro a seguir. Atentando-se para o uso da letra maiúscula. Certo? Então, nome de pessoas, nome de países e nome de estado. Tia Lili, quando foi ditando, Tia Lili foi ditando sem dizer onde era para colocar. Não foi assim? Agora, a gente vai corrigir um embaixo do outro. Então, nome de pessoas, qual foi o nome que Tia Lili falou? Maria, José e Antônio. Muito bem. Então, quem acertou, sinalzinho de certo. E quem errou alguma coisa, ou a letra maiúscula, ou escreveu o nomezinho errado, apaga e corrige. Tá certo? Nome de países ficou como? Japão e Brasil, que é o nosso país, não é? Nome de estados. São Paulo, Ceará e Pernambuco. Nosso estado, Pernambuco. Muito bem. Como estou feliz. Acertaram, não foi? Tia Lili ficou feliz. Nossa próxima página, tá certo? É no nosso jogo rápido da página 85 do livro. Era também um ditado, só que esse ditado não era de palavras, esse ditado era de frases. E lembra que Tia Lili disse assim, presta atenção no som da frase, para saber que sinalzinho a gente vai usar, de que pontinho a gente vai usar no final da frase. Se era um ponto final, se era um ponto de exclamação, se seria um ponto de interrogação, tá certo? Então, vamos lá. Tia Lili, a primeira frase que Tia Lili ditou foi... Aline conversou com a tia. Aline conversou com a tia. Muito bem. Ponto final, né? Tinha que ter o ponto final, não pode esquecer do ponto final. A outra frase. Sabe o que eu aprendi hoje? É uma pergunta. Olha o tom que Tia Lili fala. Sabe o que eu aprendi hoje? É uma pergunta. Quando a gente faz uma pergunta, qual é o pontozinho que vem aqui? Muito bem, é o ponto de interrogação. É uma pergunta, estou interrogando, né? Estou fazendo uma pergunta. Embaixo. O papai comprou um tênis, vírgula, uma blusa e um short. Ponto final. E embaixo. Que dia lindo! Eu estou fazendo uma exclamação, eu estou me admirando com alguma coisa, não é? Então, e que dia lindo! No final tem um ponto de exclamação. Muito bem. Olha as palminhas para vocês. Aí não esqueçam de colocar o sinal de certo com a caneta verde. Ah, Tia Lili, eu não tenho caneta verde. Pode usar o lápis de cor verde. Na próxima página, a gente tinha o seguinte anunciado na página 86, tá certo? Então, organize as palavras e forme frases. Não se esqueça de empregar os sinais de pontuação adequadamente. Então, aqui as frases, elas estão embaralhadas. A gente vai colocá-las na ordem e lembrando dos sinais que a gente vai poder usar, sinais de pontuação. Vírgula, ponto final, quais são os sinais que a gente vai encontrar aí? Então, a primeira letra A a gente tem. Rodolfo, São Irmãos, Carlos, Maria e José. Tia Lili? Eu confundi tudo! Como é que fica essa frase? Ela não dá uma frase, porque ela não tem... Ela não tem uma conclusão. Você não consegue concluir nada com ela. Então, como é que vai ficar embaixo? Como é que a gente vai ficar essa frase? Olha aqui, Tia Lili colocou. Rodolfo, vírgula, Carlos, vírgula, Maria, vírgula e José são irmãos, tá certo? Eles são irmãos, ponto final. Linda bolsa que? Linda bolsa que? Como assim? Vai ficar como? Leão com Tia Lili? Que bolsa linda! Muito bem, capriche nessa letra. E não aula hoje tem, é domingo. Como assim? Vocês iriam entender se a frase fosse desse jeito? Não, não é verdade? A gente não conseguiria entender. Então, como é que iria ficar? Hoje é domingo e não tem aula. Hoje é domingo e não tem aula, ponto final. São horas que são. Que horas são? É uma pergunta. Então, que ponto que vem aqui numa pergunta? Muito bem, um ponto de interrogação. Estão caprichando nessa letra? Muito bem. Quem está acertando aí para ficar feliz? Vamos lá? Quem está acertando, levanta o braço. Muito bem. E depois que fizeram, estão lendo essas palavras, essas frases, para a Tia Lili depois pegar e a gente começar a ler quando a gente voltar para a escola? E a gente tem que ler, porque quando a gente não lê, a gente não consegue entender. Na verdade, fica igual essas frases de cima, sem a gente conseguir entender nada. Então, embaixo. Então, embaixo. As pessoas, todas têm letra maiúscula, letra F. Comprei lindo uma camiseta, uma bermuda, cinto e um boné. Então, vamos lá. Comprei uma camiseta, uma bermuda e um boné lindo. Ou um lindo boné, podia ser também. Tá certo? Então, comprei uma camiseta, vírgula, uma bermuda e um boné lindo. Ponto de exclamação. Porque ele está dizendo que o boné é lindo. Pronto? Embaixo. Crie uma pergunta para as frases a seguir. A gente já tem a resposta. Então, a gente vai criar uma pergunta diante da minha resposta. Se eu disser assim a vocês. Ah, eu gosto de chocolate. Qual foi a pergunta? Do que você gosta de comer? Ou qual doce você gosta de comer? Não é verdade? Então, quando a gente tem a resposta, a gente vai ter que pensar qual foi a pergunta. Então, a resposta da letra A é. Tenho sete anos. Tenho sete anos. Então, qual foi a pergunta para responder a minha idade? Quantos anos você tem? É uma pergunta. Então, qual é o ponto que eu tenho que ter aqui? Ponto de exclamação, de interrogação. O ponto de interrogação, que é uma pergunta. Embaixo. Tenho três irmãos. Quantos irmãos você tem? Ponto de interrogação. Coloca o sinalzinho, tá certo? Olha aí, a princesa. Feliz, porque vocês fizeram tudo bonito. Qual é tão linda e bem caprichada. No próximo, esse que tem o F e o G, a gente já fez juntos na outra aula, na aula da quarta-feira. Então, lembrados que o Tirene foi colocando as respostas? Então, para a gente corrigir, a gente vai corrigir esse finalzinho da página 88, tá certo? O segundo da página 88. A frase abaixo, estão fora de ordem. O texto não está fazendo sentido. Descubra a ordem certa de cada frase e reescreva o texto. Lembra quando a gente viu frase lá no comecinho da semana, que Tirene explicou que frase era um conjunto de palavras, ou uma palavra sozinha, mas ela tem que entregar o que para a gente? Um sentido. Oba! Que legal! Né? Ai, que susto! Então, são palavras juntinhas que elas vão formar um sentido. Agora, se eu colocar assim, bola. Ai, eu coloco na outra frase, nuvem. Tá tendo sentido? Não, então ela não se torna frase. Ela só se torna frase quando ela tem um sentido. Então, aqui embaixo. Um pedaço de bolo. Maria perguntou para Lucas. Lucas respondeu. O que você vai comer? Não ficou embaralhado? Qual a gente consegue entender? Qual é o texto que o texto está querendo dizer com isso? Não, porque as frases, elas não estão colocadas no lugar certo. Então, Tirene colocou aqui embaixo. Foi tarefinha de casa, estão lembrados? Maria perguntou para Lucas. Lucas, dois pontos. Porque ela vai falar, não é isso? Então, travessão, tá vendo? O que você vai comer? Ponto de interrogação. Porque é uma pergunta. Embaixo. Lucas respondeu. Dois pontos. Travessão. Um pedaço de bolo. Ponto final. Muito bem. Muito bem. Palmas para quem acertou. Estão entendendo como é que a gente vai? Por que tem que ter sentido? Porque se não tiver sentido, fica muito sem graça a frase, não é verdade? Vamos para a próxima. Agora, a gente vai pegar o caderno de apoio. Tá certo? Peguem o caderno de apoio na página 21. Vamos lá? Tirene espera. Vamos lá que Tirene está esperando. Todo mundo pegou o caderno de apoio? Tá com o caderninho de apoio bem legal aí na página 21, que foi tarefinha para casa também. Vamos lá? Tirene está esperando. Pegaram? Muito bem. Lá em cima da página 21, tem assim. Escreva o nome das figuras, que é para a gente trabalhar o T e o D. Quando a gente fala T e D, fica parecido, não fica? Mas se a gente trocar nas palavras, ela vai ficar esquisita. Por exemplo, a primeira palavrinha que a gente tem aí, qual é esse primeiro desenho? Qual é esse desenho daqui? É de o quê? De um tapete. Tapete é com a letrinha T. Mas se eu colocasse um D aqui, como é que ia ficar? Da-pet. Não fica diferente? Então, a gente tem que prestar atenção na pronúncia, para a gente saber se é D ou T. Tá certo? Então, primeiro, tapete. Este segundo aqui, do-mi-no-co-de. Este daqui é o quê? O da-do. Muito bem. Este daqui, televisão, com T. Aqui embaixo, telha. Muito bem, com T. Este aqui, dente. Este aqui, dinossauro. Muito bem. E este? Dedo. Este aqui de baixo, tomada. E este? Telefone. E este aqui? Tambor. E este? Diamante. Não é isso? O de baixo, o número 2, era pessoal. Por isso que T. Ele não colocou a correção aqui. Então, mas a gente vai fazer oral. Agora, escolha duas palavras e forme frases. Capriche na criatividade. Então, cada pessoa ia fazer a sua frase. T. Ele vai dizer uma frase com cada palavrinha. Mas se a, T. Ele não foi dessa que eu coloquei. Não tem problema. Era para você usar uma palavrinha na frase 1 e uma palavrinha na frase 2. Qualquer uma que você quisesse. E a frase era a sua criatividade. Então, vamos lá. T. Ele vai dar um exemplo. Este aqui primeiro. Meu tapete é colorido. Aqui. Joguei dominó com a vovó. Meu dado é colorido. Aqui. Assisti um lindo filme na televisão do quarto. Embaixo. Papai trocou todas as telhas da casa. Aqui. Arranquei meu dente. Nessa daqui. Assisti um desenho lindo sobre dinossauros. Aqui. Machuquei meu dedo. Aqui embaixo. A tomada do meu quarto está com defeito. Aqui. Falei com a vovó pelo telefone. Agora a gente está muito fazendo isso, né? Falando com os outros pelo telefone, não é? Aqui. Gosto de tocar o meu tambor. E nesse aqui. Ganhei um lindo anel com diamante. Está vendo como a gente pode ser criativo? Embaixo. Pesquise e cole palavras com T e D no início. Chirili disse até assim. Pesquise e cole. Se não tiver revista, vai escrever. Vai pesquisar. Vai com a ajuda de alguém em casa. Pesquisa palavrinhas com T e D no início. Está certo? E vai escrever aí embaixo. Ok? Coloca o sinalzinho de certo no primeiro. O segundo e o terceiro é pessoal. A gente vai... Olha como eu estou feliz. Olha a minha carinha lá em cima feliz. Está certo? O próximo slide é no caderno de apoio também. Está certo? É na página 31. Página 31. Certo? Tia Nelly fez oral com vocês também, mas aí a gente agora vai corrigir. Complete as frases usando a pontuação adequada. Quais são os pontos cardeais? A gente vai usar o quê? Ponto de interrogação. Muito bem. Norte, vírgula, sul, vírgula, leste e oeste. Está certo? Ponto final. Onde o sol nasce? É uma pergunta. Então, é um ponto de interrogação. No leste, ponto final. Mariane, vírgula. De que frutas você gosta? Um ponto de interrogação, porque ela está fazendo uma pergunta. As frutas que mais gosto são laranja, vírgula, uva, vírgula, pera e maçã. Ponto final. Que seu azul! Eu estou tendo uma admiração. Essa minha admiração é um ponto de exclamação. Exclamação. Muito bem. Quanta beleza! Ponto de exclamação. Lua cheia, vírgula, estrelas brilhantes e nuvens branquinhas dançam no céu. Um ponto final. Muito bem. Coloquem o sinalzinho de céu. Terceiro. Indique a frase, se a frase é exclamativa ou interrogativa. Se ela for exclamativa, eu estou fazendo uma exclamação, estou tendo uma admiração. Se ela for interrogativa, é porque eu estou fazendo uma pergunta. Então, vamos lá. Letra A. Que quadro lindo! Que quadro lindo! Eu estou admirando. Então, ela é exclamativa. Quem quer ir ao parque? É uma pergunta. Então, eu estou fazendo uma frase interrogativa. Nossa! Como você está atrasado! Eu estou fazendo um espanto, uma admiração. Então, ela é uma frase exclamativa. Maria, quer sorvete? É uma pergunta. Então, a frase é interrogativa. Vou com você. É uma frase, é uma pergunta. Tá certo? Então, é uma frase interrogativa. Muito bem! Olha aí as palmas de novo pra vocês. Tá vendo? Quando a gente faz bonito, a gente ganha aplausos. E quem errou, apaga e faz de novo que a Tia Lili também dá aplausos. Tá certo? Próginas. Vamos lá? Página 32 do caderno de apoio também. Tá certo? Sinais de pontuação. Esses dois aí sinaizinhos que a gente viu, travessão e dois pontos, a gente já viu lá no comecinho da semana que a gente teve nossa aula de português. E nós tivemos os nossos vídeos explicando os sinais de pontuação. Estão lembrados? Então, vamos revisar? Travessão é o tracinho. Que é quando eu vou usar no momento que uma personagem vai falar. E os dois pontos é quando alguém vai começar a fala. Então, se eu fizer assim. Deixa eu ver como é que eu posso perguntar aqui. Vou falar, tá certo? Então, vamos lá. Maria Lavinia perguntou, ponto de exclamação, de interrogação. Ela fez uma pergunta. Então, Maria Lavinia perguntou, ponto de interrogação. Aí embaixo, José Tomás, quais são os seus amigos? José Tomás respondeu, dois pontos, certo? Luiz Alberto, vírgula. Atravessão na frente de Luiz Alberto, porque ele está respondendo, né? A fala de José Tomás. Então, José Tomás respondeu, dois pontos, lá embaixo. Travessão, Luiz Alberto, vírgula. Luiz Guilherme, vírgula. Gabriel Bezerra, não é assim? E Lisandra. Olha o tanto de coisa que a gente viu. E ponto final. Ele falou, dois pontos, porque ele vai começar a falar. E o travessão, porque vai começar a falar dele. Então, vejam aí embaixo. Coloque a pontuação adequada nos espaços abaixo. Depois, leia. Duas pulgas estavam conversando. Quando uma perguntou para a outra. Dois pontos, porque ela vai fazer uma pergunta. E ela vai falar. Então, travessão. Amiga, o que você faria se ganhasse na loteria? Ponto de interrogação, porque ela está fazendo uma pergunta. Embaixo. Ela pensou um pouco e respondeu. Dois pontos, porque ela vai começar a falar. Travessão. Ah, eu compraria um cachorro só para mim? Ponto final. Pobzinho do cachorro. Não é? Vai ficar com a pulguinha só para ele. Então, entenderam como é que a gente coloca as pontuações? Muito bem. Então, agora, embaixo, tá certo? Você, de acordo com as cenas, escreva uma pergunta e resposta. Não esqueça da pontuação. Essa daqui também era pessoal. Não é verdade? Porque eu posso ver uma cena e fazer uma pergunta diferente da sua. Tirini colocou aqui um exemplo. Se você fez alguma coisa diferente, mas está uma pergunta e uma resposta de acordo com o desenho. Tá certo? Eu não posso ver esse primeiro desenho aqui e fazer a pergunta assim. Você que é bom? Porque não tem nada a ver. Tem alguma coisa a ver? Não. Não é? Então, tem que ter a ver com os desenhos. Então, no primeiro, Tirini colocou assim. Vocês vão para onde? Eles respondem. Vamos para a escola. No segundo quadrinho. João, quantas pessoas tem na sua casa? Resposta. Somos cinco. Tirini, se eu fizer a frase diferente, tá certo? Tá. Ok? Tirini só fez um exemplo. Olha a princesa aí de novo, feliz, com a letra bonita de todo mundo. Tá vendo? E agora, nós chegamos na nossa agenda da sexta-feira. Tá certo? Então, sexta-feira, 15 de 5 de 2020. Hoje, fizemos uma correção legal. Espero que vocês estejam fazendo tudo direitinho. Tá certo? Então, para a casa, como a gente não teve uma atividade diferenciada, para a casa, Tirini deixou leitura. Então, como a gente vai treinar essa leitura, Tirini? Como é que Tirini vai saber, né? Quem está treinando leitura ou não. Vocês vão escolher com o papai, mamãe, a titia ou alguém responsável por vocês. Vocês vão escolher um texto ou um livro. O que vocês acharem melhor. E vocês vão ler esse texto ou esse livrinho para quem estiver com vocês aí em casa. E vocês vão anotar, escrever bem bonitinho. Mamãe vai olhar se tá direitinho. O que vocês mais gostaram daquele texto que vocês leram. Ou o que você mais gostou do livro que você leu. Vai tirar uma foto com você, claro que eu quero ver vocês. E vai mandar pra Tirini. Papai, mamãe tá com o contato de Tirini. Vai mandando pra Tirini. Tá certo? Porque aí a gente vai colocar o que vocês acharam do livro. Coloca o nome do livro ou do texto que vocês leram. E embaixo você coloca o que você achou. Vou dar um exemplo. Eu vou ler a história da menina bonita do laço de fita. Que Tirini ama essa história. Então eu coloco lá no papelzinho. Menina bonita do laço de fita. E embaixo eu vou colocar o que eu achei. Tá certo? E escrever meu nome. Pronto. Pequenininho. E tirar foto pra Tirini. Tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Hoje é sexta-feira. Tá certo? Que Jesus abençoe muito o final de semana de vocês. Certo? Que o final de semana seja de paz, amor e tranquilidade. Tá? Um beijo bem grande, bem apertadinho no coração de cada um. Tirini ama cada um. Um beijo e até a próxima semana.